Olá, meus amores do Superdica da Nativa, tudo bem com vocês, meus amores? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja que hora que tu esteja vendo este vídeo. Deus abençoe a tua vida! Eu sou a Nativa Silveira do canal Superdica da Nativa, que você já conhece. Para quem não conhece, não deixa de ver os meus vídeos todo domingo, toda quinta-feira, a partir de meio-dia. Tenho dicas e tutoriais maravilhosos, receita, dica de economia doméstica e por aí vai, meus amores. Meus amores, o meu vídeo de hoje é, sem perca de tempo, vou ensinar você a organizar uma playlist. Vão deixando like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque tudo isso é de graça. Para você ter os meus tutoriais maravilhosos, você não me paga nada. Ok, meus amores? Então, vamos lá, sem perca de tempo, nós vamos aqui ensinar você a organizar a playlist. E por que isso é importante, Nativa? Eu vou aqui em playlist e vou explicar para você a importância disso. Meus amores, é importante você organizar a playlist, porque quando você salva uma playlist no seu celular, como eu já dei aí, na minha playlist de tutoriais, você vê aí todos os vídeos de descomplicando o YouTube. É só você ir lá, se você está começando agora, ou se você acha o YouTube um bicho de sete cabeças, vai na minha playlist de tutoriais e você vai descomplicar tudo isso. Principalmente se você está começando no YouTube. Ok, meus amores? Quando você salva uma playlist no seu celular, que inclusive eu já ensinei a fazer, os vídeos, eles ficam aleatórios. Eles não salvam da forma que você gostaria, não é verdade? Então, para você organizar, vem comigo. Eu vou clicar aqui em playlist e vai abrir todas as minhas playlists. Aqui está os vídeos salvos como gostei, né? Que eu tenho 4.814, depois eu vou ensinar você tirar esse aqui também, certo? E agora eu vou vir aqui em uma playlist minha. Como vocês podem ver, está aqui a playlist de tutoriais, que você pode vir aqui e você pode ver todos os vídeos que você quiser, certo? Descomplicando o YouTube. Eu vou aqui nessa minha playlist de lives. Eu vou aqui nessa minha playlist de lives hoje. Então, como vocês podem ver, ela está totalmente aleatória. E eu quero deixar ela com as minhas playlists em cima, as de baixo em cima. Eu vou fazer isso. Eu tenho muitas lives, gente. Muitas lives mesmo. Então, nós vamos começar por essa daqui, que eu estou fazendo todos os dias. E eu vou começar a fazer nela. Nesse vídeo aqui, eu vou organizar minha playlist por aqui. Por esses três vídeos, certo? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, ó. Deixa eu colocar pra você. Bem aqui nesse cantinho. E vou arrastar para cima. Olha isso. Vocês estão vendo? Aí, eu vou arrastar lá pra cima, tal. E vou colocar esse primeiro vídeo lá em cima. Certo? Pronto. Agora eu vou descer. Deixo ele aqui perto da palavrinha organizar. Certo? Aqui. Organizar. E como vocês viram, meus amores, olha isso. Ele já está aqui na parte de cima do meu, do meu, da minha playlist. Certo? Eu vou voltar para o início para mostrar para vocês. Não era para mim ter entrado aqui, mas tudo bem. Vou voltar para o canal. Deixa eu entrar em playlist e vou mostrar para vocês como ele está. Como ela está. Olha só, meus amores. A playlist já está organizada com o primeiro vídeo. O que eu coloquei. Certo? E agora eu vou organizar os outros. Mas, o que eu queria, eu já consegui. Era ensinar para vocês como organizar essa playlist. Aí, você vai vir lá no final novamente, né? Porque eu quero aquele vídeo lá. E eu vou clicar no cantinho. Deixa eu voltar aqui e vou clicar no cantinho e vou levar ele de novo para colocar aonde eu quero. Certo? Gente, eu faço muitas lives. Como vocês estão vendo aí, eu faço muitas lives. Por isso mesmo, eu estou com as horinhas boas. Vocês não podem perder. Não podem deixar de fazer. Porque ajuda muito. Vocês podem começar a fazer aí as lives. Porque vai ajudar muito a vocês. Meus amores, essa era a minha intenção de hoje. Ensinar você a organizar a sua playlist. Depois você vai aí, coloca da forma que você queira que as pessoas comecem a ver as suas playlists. E é isso aí, meus amores. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a sua vida. E é isso aí, meus amores.